Como estão? Vamos direto ao ponto. Existe uma premiação que é uma das mais renomadas das redes sociais da internet, que chama-se Prêmio e Best, e tem várias categorias. E entre os médicos mais reconhecidos do Brasil, nós fomos selecionados e estamos entre os 10. Isso graças ao nosso canal Planeta Intestino. Eu sempre gosto de dizer, sem hipocrisia, que o canal é meu e o canal é seu. Aqui nós trazemos informação de qualidade, informação apenas com comprovação científica, para você seguir, compartilhar com a tua família. Só que eu preciso da tua ajuda. Pessoal, eu vou deixar na descrição do vídeo, embaixo do título, o link para a votação. Vamos fazer uma votação em massa e vamos elevar o nosso Planeta Intestino? a mais altos patamares. Ali você vai ter que votar, escolher um médico. E vai estar escrito ali o meu nome, Fernando Lemos. Eu conto com o teu apoio para nós continuarmos fazendo esse trabalho que nós viemos fazendo junto aqui no YouTube. Abraço a todos. Vá ali na descrição e, se possível, vote e compartilhe com a sua família. Abraço a todos. Abraço a todos. Obrigado.